Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem colírio, usa óculos escuros Mas não é bem verdade, vambora não Quem não tem colírio, usa óculos escuros Vovó já me dizia pra sair sem minha mulher Quem não tem colírio, usa óculos escuros Chuva é minha amiga, não vou me resfriar Quem não tem colírio, usa óculos escuros Serpente está na terra, programa no ar Quem não tem colírio, usa óculos escuros Formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem filé, come um pão com o osso duro Quem não tem visão, dá com a cara contra o muro É, solta a serpente Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem colírio, usa óculos escuros Banana é vitamina, engorda e faz crescer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Tanta coisa no menu, eu não sei o que comer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Milton já dizia, se subiu tem que descer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Banana é vitamina, engorda e faz crescer Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem colírio, usa óculos escuros Quem não tem colírio, come um pão com o osso duro Quem não tem visão, dá com a cara contra o muro Quem não tem colírio, usa óculos escuros O que é isso? Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros Hoje eu vou ficar doidão porque amanhã é sábado Hoje eu vou ficar doidão porque amanhã não trabalho Salve, tal do trago Hoje eu vou ficar, hoje eu vou ficar doidão Hoje eu vou ficar, hoje eu vou ficar doidão Hoje eu vou ficar, hoje eu vou ficar doidão Oh, 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 oh Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you